Fala, meu brother. Fala, pessoal. Como é que vocês estão? A gente errou na eliminação. Que feio que a gente fez. Nossa. Cadê aquela musiquinha? Mas eu vou falar pra você, Michael, em todas as enquetes que a gente fez aqui, tanto na rádio quanto no meu Instagram, tantas que eu vi aqui na internet também, tava dando Douglas, cara. O cara tava puxando com 46% aí, ó. E de última hora aconteceu aquela virada lá. Eu acho estranha essas situações, porque, assim, ó, várias sites de enquete, o UOL, não erraram nem na eleição quando o Bolsonaro foi presidente e erram, né? É complicado, né? É, pois é, rapaz. Então, assim, eu acho meio complicado essas enquetes. Porque, na verdade, eu acredito que seja assim, ó, o povo vota, o povo tem o direito de votar, mas quem manda é o Boninho, entendeu? Quem manda é o rei lá, o presidente. Se falar que não quer, eu acredito que... Não sei. Vamos lá. Na terça-feira, que foi a eliminação da Nayara Azevedo, que realmente ninguém esperava, né? Pegou todos nós de surpresa. E, com isso, deu uma balada nas estruturas da casa pelo depoimento do Tadeu, que já mandou, assim, ó, Arthur, você não passou nem perto de sair. A votação estava entre o Douglas e entra a Nayara. Nisso já deu uma balada. Todo mundo já veio pedir desculpa pro Arthur. Ou seja, o pessoal tá meio que falsinho ali, né? Tá, enfim. Vamos lá. Quarta-feira teve a festa do líder. O líder, na época, era a Jade. Aham. Teve a festa. Na festa rolou beijo triplo. O Eliezer beijou a Natália, que antes falou com a Maria. Então, assim, foi uma beijação danada. E também teve muita discussão. Teve muita treta. A Gessilane discutindo com o Douglas. Enfim, entre outros brothers lá discutindo. Teve muita discussão nessa festa do líder de quarta-feira. Tá. Quinta-feira, prova do líder. Foi ontem. Quem ganha... Ah, antes da prova do líder, a Jade, que era a líder, chegou perto do Arthur e explicou pro Arthur. Arthur, se tiver veto, eu acho que eu vou colocar... Vou vetar você. Disse pro Arthur que ia vetar o Arthur. Porém, na prova do líder, não teve veto. Com isso, ela já deu uma assustada. Mas aí, ela me vai e ganha a prova do líder de novo. Aí, tá. Ganhou a prova do líder. Tem que escolher os vips pra colocar ali que podem frequentar o quarto do líder. Ela me vai e finge que vai entregar pro Arthur e passa direto. Eu achei isso um pouquinho desnecessário. Eu acredito que é o que eu falei. Já estamos indo pra um mês de programa. A quarta semana. As máscaras caem. Chega uma hora que você não consegue sustentar aquele personagem por muito tempo. Entendeu? O negócio vai afunilando, né? Vai afunilando. Chega uma hora que você não consegue ter aquela... Sustentar aquele personagem que você tá ali. Enfim. Tá bom. Aí, o que acontece? Vamos pra hoje. Hoje, sexta-feira. Hoje, provavelmente... Entrado agora, às 10h45, tava pra entrar os dois novos participantes da Casa de Vidro dentro da casa. Era pra entrar agora às 10h45. Não acompanhei se entrou, mas acredito que se não tiver entrado, já deve entrar mais ou menos por agora. E o que acontece? Nós aqui fora, que estamos dando audiência pra eles, vamos votar se a gente quer que eles entrem na casa ou não. Nas enquetes que eu tive vendo aí, que eu tava acompanhando, o pessoal não quer que eles entrem. Não quer que eles entrem na casa. Então, o pessoal não tá querendo eles lá dentro. Se caso eles entrarem, eles vão entrar no domingo, os dois que se chama Gustavo e Larissa, o Gustavo e Larissa, eles vão entrar em Múnich, os dois. Porém, eles vão poder votar. E nisso, eles vão ter que entrar em um censo ali e vão ter que votar em um. Os dois vão escolher um pra votar. E voto aberto, tá? Ou seja, eles já vão entrar, tipo, com alguém ali e já não gostando deles ali. Porque a gente já tá aí, os dois. Responsabilidade. Exatamente. Vai ser no domingo. Aí, no sábado, amanhã, tem a prova do anjo, que vai ser dupla. Então, assim, vai ser uma prova de dupla. Os dois, quem ganhar um, quem ganhar ambos, um escolhe pra ficar imune. Dos dois anjos, só um vai ser imune. E os dois anjos vão ter que entrar em um censo e imunizar uma pessoa junto. Ou seja, essa semana não é auto-imune. Só um vai ficar imune, são de dupla. E os dois escolhem um pra votar. Pra deixar imune. Entendeu? Beleza. Aí, vamos pro paredão de domingo. Como vai ser o paredão de domingo? O líder indica um. A casa de vidro vota junto, aberto, né? Se eles entrar, enfim. Aí, vai ter dedo duro. Eles vão pegar, sortear uma bolinha ali e vai escolher alguma pessoa pra ter o dedo duro. E essa pessoa vai escolher quatro participantes pra falar em quem votou no confessionário. Porque vai ser no confessionário essa semana, né? E com isso vai ter o contra-golpe do indicado pelo líder. O líder indica ele vai poder chamar um pra ir no paredão com ele. E vai ter o contra-golpe do que foi indicado pela casa. Quem foi mais votado pela casa também vai poder puxar um. E depois tem o bate-volta, enfim. É paredão triplo. Essa semana, deu o que falar. É, rapaz. O negócio não tá mole, não, viu? O pessoal tá começando a trocar umas farpas lá, né, Mari? Ah, mas tava na hora também, né, gente? Aquela Jade também, no começo eu gostava dela, tudo. Achei, nossa, menina, né, entrou lá, super humilde, não sei o que. Agora já tá mostrando as garrinhas dela. Já tá colocando pra fora. Já tá mostrando quem ela é de verdade. Falei, Marisol. Antes dela entrar no Big Brother, com certeza ela já sabia há um ano atrás. Porque teve, tem situação. No meu Big Brother, por exemplo, teve um caso de uma pessoa que entrou que já sabia, ela ia entrar o ano passado, em 2018. Só que aconteceu um caso lá que ela entrou no 2019. Ela já sabia há um ano que ela ia entrar. E nem assim ela não hidratou aquele cabelo, então. Teve um ano pra hidratar aquele cabelo e tá daquele jeito. Então, é o que acontece, é o que eu tô te falando. Só que assim, o que acontece? Ela deve ter tido algum coach, algum psicólogo, enfim, alguma pessoa que ficou ali na cabeça dela, falando, ó, você vai ter que seguir esse personagem, você vai ter que ser bem centrado, você vai ter que ser bem racional. Só que acabou. Ela conseguiu ser racional nas primeiras semanas. Agora, ela não tá conseguindo mais. Então, agora, a partir dessa semana, vocês vão conhecer realmente quem é a Jade e outros participantes também. Não só a Jade, como outros participantes. A partir dessa semana, você pode começar a conhecer as pessoas, literalmente. É verdade. Michael, a gente volta contigo, então, na segunda-feira, pra começarmos a semana falando de Paredão, beleza, meu irmão? Quem que vocês acham que vai pro Paredão essa semana? Cara, tá difícil dessa vez, hein? O Arthur, se ele não for imunizado pelo Anjo, eu acho que, com certeza, ele vai de novo. Não sei se a Jade vai ter essa coragem, porque ele voltou e teve aquela coisinha do discurso do Tadeu, né, como você falou. Mas eu acho que ela vai mandar ele de novo, não sei, não. É, eu também, dessa vez, eu não vou... Quem que você acha, Michael? Ó, eu acredito que se o Arthur não ficar imune, ele vai estar, com certeza. O Arthur, eu acho que a Gisilane também. A Gisilane eu acho também. É, eu também acho que, provavelmente... Aí eu tô em dúvida entre a Natália e o Douglas. Mas eu acredito que vai ser Gisilane, Arthur e Natália. É, eu acredito que sim. Ah, ele é bom de palpite, hein? Eu não vou discordar de você, não, viu, Michael? Então, beleza, meu parceiro, um abração, a gente se fala na segunda, beleza? Um abraço, meu querido. Ó, tô indo pra aí hoje, hein? Tô me aguardando. Um abraço pra todos os ouvintes. Por favor. Um abraço pra todos os ouvintes da Onda Oeste. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Eu me sinto toda vez acolhido. Um grande beijo. Que Deus abençoe. E dê muita luz e um ótimo final de semana pra todos vocês.